Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer deliciosos aspargos verdes que estavam congelados, eu comprei eles congelados e vou fazer eles na grelha, vai ficar delicioso. São pouquíssimos ingredientes, eu tenho aqui o aspargo, eu já coloquei um pouquinho de sal e estou despejando aqui uma mistura de 3 colheres de sopa de azeite com um dente de alho amassado. Eu vou dar uma boa misturada para que o azeite envolva bem todos os talos de aspargos. Com a ajuda de um pincel de silicone dá para dar uma boa espalhada e depois é só inclinar assim para rolar os aspargos uns em cima dos outros, para deixar bem coberto com azeite. Eu preguei esse fiagreiro uns 5 minutos antes de colocar o aspargo e agora é ir virando ele a cada 30 segundos mais ou menos, para ficar aquele chá moscadinho gostoso. Como vocês podem ver fica muito bonito, além de saboroso, obviamente. E é assim, bem rápido, pronto para ir à mesa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!